E aí, gente linda? Um cheiro pra todo mundo que tá aí do outro lado. E primeiro eu quero lhe dar bom dia, tá? Porque eu acordei tem pouco tempo e sempre que eu acordo eu adoro tomar um banho. Pra mim, o dia só começa quando eu tomo banho. Experimenta você que tá aí do outro lado, que não tem o hábito de tomar banho quando acorda, pra ver que delícia que é você começar um dia depois de um banho refrescante. Mas hoje eu estou no programa Keila Responde. E nesse programa Keila Responde de hoje, eu quero falar com o pessoal que anda me escrevendo que sofreu decepção. Pra vocês que passaram por decepção, que sofreram decepção, o que fazer? Tá? Porque o pessoal fica me perguntando o tempo todo. O que eu faço, professora, quando eu sou decepcionado, quando eu sou ferido? Primeiro, meu amigo e minha amiga, espera o tempo passar, tá? Não haja no calor da ferida, não haja no calor do momento. Quando a gente é decepcionado, e a depender se você é uma pessoa muito impulsiva, você age impensadamente. E às vezes, quando a gente sofre um baque, a gente não tem todos os dados, a gente não conhece toda a situação. E se a gente agir de maneira impulsiva, a gente pode acabar fazendo besteira. Então, o meu conselho pra você que tá do outro lado é... Espera o tempo passar. Aos poucos, a gente tem que pagar um preço por algumas escolhas, mesmo quando elas não foram feitas por nós. Às vezes, a gente paga um preço por conta das escolhas que tomamos, das escolhas de outras pessoas. Então, é muito importante que você aprenda a cuidar do seu coração. Ele é valioso demais, você é precioso e preciosa demais, e merece muito mais do que um amor meia boca, tá? Geralmente, a decepção que as pessoas me procuram, não é decepção no emprego, não é com amigo, é com amor. Então, se você decepcionou com uma pessoa, provavelmente você pode ter colocado expectativas demais nessa pessoa. Ou, geralmente teve aí o exagero sim das expectativas em excesso. Você esperar demais de alguém que não consegue atender as suas expectativas. Então, não caia nesse erro, tá? Entenda que você é precioso, entenda que você precisa se cuidar, entenda que você precisa se amar. E o tempo é o melhor remédio para todas as coisas. Tenha paciência, vai passar. E você vai estar pronto de novo para outra, para uma nova realidade. Mas não se contente com amor meio à boca. Não se contente com migalhas, porque você nasceu para ser feliz. Se inscreva no canal, seja bem-vindo à nossa família. Aqui nós sempre trazemos mensagens, ideias, informações para trazer mais qualidade de vida para você. Bom, eu quero também dizer para você que eu tenho um curso chamado Mentalidade Feminina Revelada que vai mudar a sua vida. Vai lhe apresentar um painel de como a mulher pensa, de como ela se sente, de como ela vê o mundo. Você vai aprender a identificar o perfil psicológico de cada mulher só pelo comportamento dela. Então, você quer esse curso? Aqui embaixo, na descrição, tem um link. É só você clicar nele e ir para lá no Hotmart. O nome do curso que está lá é Mentalidade Feminina Revelada. Corre! O que você está esperando?